Oiê! O vídeo de hoje vai ser mais um daqueles clássicos antes e depois, onde eu mostro como a obra está agora e como ela vai ficar com o nosso projeto. Esse é o vídeo do apartamento 283. A gente acabou de receber as chaves faz uma semana. O meu projeto já estava prontinho, guardado, esperando esse momento das chaves acontecer. E hoje eu vim aqui para fazer uma vistoria, fazer um levantamento fotográfico de como que esse apartamento está antes da gente começar a obra. Estou aproveitando para gravar um vídeo completo aqui de antes e depois para vocês, que eu sei que vocês adoram acompanhar como que o apartamento está, como que ele vai ficar, para depois ir assistindo também os nossos vídeos durante a obra. E eu vou apresentar tudo aqui para vocês. Estou gravando vários vídeos aqui no mesmo dia. Então, vou repetir para vocês me pedirem desculpas pelo áudio, mas infelizmente hoje eu esqueci o microfone e não teve jeito. Eu precisava gravar porque eu tinha que fazer as visitas hoje. Então, espero que vocês compreendam e curtam esse vídeo da mesma forma. Bora lá? Aqui é a entrada do apartamento 283. Logo aqui à direita, esse volume que a gente vê aqui, é o lavabo, que a gente vai revestir ele inteirinho com um painel ripado branco de madeira e fazer uma porta mimetizada também para esconder esse volume, essas caixas de extensão que tem tudo aqui. Nesse cantinho do lado da porta de entrada, a gente vai trabalhar com um móvel alto que vai ser uma cristaleira com um cantinho de linhas e que vai servir também de suporte ali para apoiar as chaves, uma bolsa no dia a dia aqui da nossa cliente. Todo esse projeto foi feito com tons bem clarinhos e suaves. Ela gosta de um estilo de projeto mais neutro e atemporal. Então, a gente trabalhou com esses tons mais claros. Aqui no lavabo, a gente vai manter o piso e o rodapé existentes. Vamos entrar aqui com papel de parede também em tom suave, mais neutro e a gente vai substituir essa bancada. A gente vai trocar a bancada do lavabo por uma bancada toda esculpida de pedra maravilhosa em Carrara. Vou colocar aqui a fotinho para vocês. E esses quadrinhos que vocês estão vendo aí na imagem do lavabo são quadrinhos que a nossa cliente mesma trouxe de uma viagem e a gente já incorporou no projeto. Vindo para esse ângulo aqui, esse é um ângulo que vai ter uma transformação bem grande porque a gente vai tirar toda essa parede com essas janelas daqui. Vai integrar a sala com a varanda e aqui a gente também vai ter uma integração completa entre cozinha e lavanderia. A nossa cozinha vai ser toda em tons mais claros também. A gente vai trabalhar com um pouco de vidro e a gente vai ter uma bancada única que percorre desde a cozinha até o final da lavanderia. Essa parede aqui a gente vai derrubar e substituir por um armário que metade vai ter acesso pela sala e metade vai ter acesso pela própria lavanderia. Aqui a gente vai ter uma ilha para fazer a divisão entre os dois espaços e colaborar também com espaço para armazenagem e o revestimento que a gente vai entrar aqui em cima do frontão é um revestimento lindo da Decor Tiles que varia as estampas de uma peça para outra, mas é todo branquinho também, bem clean, como a nossa cliente gosta. Nessa outra área aqui a gente tem a área da sala de TV. Aqui vai estar o sofá com o aparador aqui na na parte de trás que vai servir de apoio para a nossa sala de jantar que vai estar aqui integrada e aqui na sala de jantar a gente também seguiu essa linha mais neutra trabalhando com painéis de madeira e um revestimento 3D estampado. Mas aqui, para que a parede da TV não ficasse muito cansativa, a gente trabalhou com um painel no meio aonde fica a TV e com esse revestimento 3D só nas partes superiores. Esse revestimento é um horrorama, é um revestimento super econômico e bem fácil de instalar, dá até para fazer no estilo do It Yourself. Quem quiser saber mais sobre esse revestimento aqui, me escreve aqui nos comentários que de repente eu posso ver se eu consigo filmar para vocês a execução dele, tá bom? Vindo aqui para a nossa varanda, bá bem com essa vista, que eu nem quero seguir o meu roteiro para as outras obras de tão linda que essa vista é. Olhem que coisa mais linda. Aqui essa varanda a gente vai integrar com a sala, então essa janela ela vai sair daqui, essa parede também. E tudo isso aqui vai ser aberto para dentro, os pisos vão ser integrados, a gente vai entrar com a madeira aqui também. E aí aqui a gente vai conseguir colocar uma mesa de jantar bem gostosa e vamos também tirar essa bancada que veio aqui. A gente vai retirar essa bancada e entrar com uma outra, um outro balcão sem cuba, sem pia, porque a minha cliente não vai usar esse tipo de estrutura aqui fora. E essa área vai servir como se fosse um buffet, um aparador para servir de apoio à nossa mesa de jantar. Todo o projeto foi trabalhado em tons claros de madeira, branco, mais suaves e a cor ficou mesmo no toque da decoração, nos quadros, nessa parte. Aqui a gente tem a área dos quartos, então desse cantinho aqui nós temos o quarto de visita, onde nessa parede a gente vai ter uma bancada de estudos. Aqui a gente incluiu uma cama e desse lado aqui a gente vai entrar com guarda-roupa, com portas de correio e alguns nichos também para ficar um ambiente bem gostoso para recepcionar as visitas. Aqui nós temos o quarto da suíte, da minha cliente, onde aqui a gente trabalhou com um pouquinho mais de cor, a gente vai ter um toque de azul na cabeceira, aqui a gente projetou uma penteadeira para ela, trabalhamos com um armário em L bem grandão aqui também e a gente abusou bastante dos espelhos aqui exatamente para que a gente tivesse uma amplitude maior, né? No quarto a vista também é bonita, também é uma vista bem gostosa, uma vista ampla, né? É difícil a gente conseguir ter essa visão e a gente está aqui no último andar do prédio, então isso colabora bastante também. Aqui a gente tem o banheiro da suíte, onde a gente vai manter todos os revestimentos entregues pela construtora e a gente só vai substituir esse revestimento aqui da parede do fundo por um revestimento branco que tem um leve 3D para dar uma decorada e uma personalizada nesse banheiro também. As bancadas da pia dos banheiros, no projeto a gente considerou manter, mas quando a nossa cliente viu aqui, ela não gostou dessa cuba oval, ela não gostou muito também da bancada que foi entregue pela construtora, então a gente vai substituir por bancadas em quartzo branco, iguais as da cozinha. Espero que vocês tenham gostado do projeto do apartamento 283 e acompanhem aqui no canal e lá pela hashtag no Insta também como que vai ser o andamento da obra que vai começar em breve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!